E aí, pode transformar? E a transformação dessa vez vai ser num quarto infantil de meninos. Então começamos marcando a parede e pintando a parte de baixo de azul. E a parte de cima vai ser uma outra cor. Porque iremos fazer um lambri. E como sempre, contamos mais uma vez com o nosso parceiro Meu Rodapé, que transforma qualquer ambiente de forma rápida e prática. Pra cortar é bem facinho. Água com detergente, estilete já cortou. A gente vira assim pra tirar o vício do material, né? Que ele já vem enrolado de um lado só. Tira essa película e depois cola direto na parede. É muito fácil. A gente escolheu o modelo RM43 de 3,8. Mas tem de outros tamanhos também. Depois a gente veio pintando por cima e o resultado ficou esse. Lindo, né? E para a outra parede, vamos utilizar o painel ripado da linha Play na cor azul. Olha esse azul, gente. Que lindo. Mesmo esquema, tá? Pro corte, água com detergente. E a colagem é da mesma forma porque ele é autocolante. Super prático. Olha esse resultado. Já ficou lindo, né? Mas é claro que a gente ia inventar alguma moda e colocamos dois LEDs com fita dupla face. Depois a gente veio colando entre uma rip e outra, ó. Aqui na entrada fizemos esse arco pra fazer uma pintura diferente. Depois colocamos todas as decorações, né? Que é prateleira, tapete. E o resultado foi esse aqui. Olha, gente. Como que tá lindo. Eu estou simplesmente apaixonada. Eu achei que ficou lindo essa entrada aqui diferente. Esse LED no ripado, esse lambri. Agora me conte aqui. Gostaram? Tchau, tchau. Tchau, tchau.